e salve salve amigos sejam bem-vindos mais uma vez aí o canal do índio celsonais com vocês trazendo mais um vídeo hoje muito especial trazendo uma novidade no canal né hoje vou estar apresentando aqui no canal o nintendo switch aí esse nintendo switch aqui é do meu filho não é meu tá mas eu vou estar vou estar apresentando no canal que esse aqui é um console muito especial cara né ele ganhou aí na ele ganhou é no aniversário e hoje é a véspera do aniversário dele e eu resolvi fazer esse vídeo antes de entregar na verdade quem foi que deu esse console aqui foi a avó dele né a minha avó dele que deu de presente eu não tenho condições de comprar esse aqui né porque a gente vê tá muito caro né a nintendo hoje até até o presente momento não tem representante no brasil então hoje com toda essa crise com toda essa pandemia você encontra o nintendo switch né o normal não light você encontra aí por quatro você consegue achar aí nas lojas americanas aí que eu estou fazendo por quatro mil quinhentos reais quase cinco mil e o nintendo light o nintendo switch light três mil e pouco né impressionante mas é e tudo isso porque a nintendo hoje ainda não está é com representante no brasil né não tá é e a mais é notícias aí no mundo dos games dizendo que antes do final de 2020 a nintendo está retornando para o brasil e tudo isso aí sabe que é né é devido a consequência disso tudo preço vai cair mas é um sonho realizado ele é um console usado tá vocês podem ver aqui a caixa também um pouco zoada é um console que tem mais ou menos um ano de uso né eu já comprei ele de segunda minha sogra olha vai lá o sonho dele tem o ricardinho cinco anos ele tem um canal tá na descrição aí ele faz vídeo hoje de jogos de nintendo u né rodados através do emulador sonic e aí ele sempre fala e já viu né ele sempre tá falando direto ano nintendo switch mario maker 2 mario maker 2 é exclusivo do nintendo switch então aí já viu né então mais um sonho realizado porque o seu filho quando realiza o sonho também isso faz parte de você porque você se alegra com a satisfação da criança com a satisfação né então isso aí já basta né esse console aqui é dele né já é usado mas ele eu tenho certeza que ele vai amar vai adorar né a nossa minha sogra aí valeu aí pelo presente também que é o meu presente também né eu vou jogar também vou trazer vídeo aqui no canal né e eu vou tá abrindo aqui gente né ele é um console já usado aqui a caixa tá meio surrada mas ele tá funcionando porque o antigo dono ele sempre tinha muito cuidado ele jogava e jogava e sempre guardava dentro da caixa então um ano aí surrou um pouco a caixa aqui ó eu tenho suíte eu vou abrir aqui só para mostrar para vocês né rapidinho e aí a gente vai estar trazendo agora também muito bastante vídeo do nintendo switch né no canal cara eu vou ser sincero para vocês é a minha primeira vez né e olha eu já claro que eu já testei aqui já já rodei o mario make aqui ó e até conseguiu mario make e cara é muito é muito legal tá de primeira aqui e o console né ele já tá com uma película de vidro tá perfeita aí ó tá perfeito aí ó onde tem um switch né os joys joys com joys são os controles né essa essa esses gripes aqui eu comprei lá no centro do rio lá na uruguaiana vinte reais o par né e coloquei aqui já aproveitei e coloquei aqui né no joys aqui esquerdo e direito beleza celular ligando aqui ó alguém ligando beleza e aqui o cabo hdmi original está lá na tv aí vem os outros adaptadores também que você conecta aqui né e aí serve como aqueles sensores de movimento parecido com ir tal pai né e a fonte original e tem aqui isso aqui é bem legal aqui ó eu me esqueci o nome disso aqui eu esqueci o nome isso aqui não você coloca os joys aqui e joga pode colocar aqui ó um de cada lado né um de cada lado encaixa aqui e joga né como controle normal né esse cara é sensacional essa ideia da da nintendo cara de de um console híbrido né eu sempre tive muita curiosidade de pegar um de pegar um de jogar no nintendo switch agora e depois de vários anos eu tive essa oportunidade né e meu filho também de primeira né e aí você ele é um portátil e também serve como console normal de mesa né coisas que a outra versão do nintendo switch que é o switch light não tem nada disso né ele é totalmente portátil só mas dá pra você comprar um controle separado e dá pra você ligar se você tiver um adaptador que eu não sei é parecido com uma placa de captura e se você tem um xbox uma você pode conectar ou conectar ele no na entrada hdmi do do xbox uma e pode jogar ele usando o xbox uma pra jogar imagem na tv isso é bem interessante outra coisa que eu gosto do xbox uma é isso também né possibilidade você coloca conectar outro dispositivo na entrada hdmi esse aqui esse aqui é o doc acho que é doc stage né beleza esse aqui é o acessório no qual você coloca a maioria já sabe né você encaixa aqui e liga o que puxa o cabo hdmi para tv né e aí ele vira um console de mesa né normal híbrido né aqui veio também uma uma capinha silicone ela na verdade ela tá azul porque eu eu fiz o esquema lá de tingir com tinta de caneta né e não sai mais tem um esquema lá você coloca na água e aí ficou legal porque tava muito feio a capinha tá bem amarelada mas isso aqui é essencial cara essa capinha silicone aqui para proteger o console beleza bem gente basicamente isso deixa eu montar ele aqui deixa eu montar ele aqui já tá configurado já tá até com tá até com o jogo instalado já bonitão ó bonitão ó e perfeito cara tá tá muito tá muito bem eu deixa eu colocar aqui ó na capinha de silicone esse aqui é essencial né apesar de eu achei eu pensava que eu achava de primeiro você olhando você acha que é bem frágil mas você o material tipo assim eu vejo apesar de alguns problemas têm sido apresentados desde o lançamento nos joys e tal mas o console em si eu acho o material em si é muito bom ele parece resistente mas é né a gente sabe que lcd aqui é a mesma coisa que um tablet mas ele é a estrutura o que eu prestei atenção no nintendo switch é o seguinte a eles fizeram uma estrutura né que mesmo sem a película você já vê que protege já tem uma ela não não dá aquela sensação de de vulnerabilidade que tem um tablet tablet um celular celular caiu no chão fica tela muito exposta então aqui você tem que tiveram um certo cuidado né e já tá ligado e deixa eu ver aqui mostrar mais ou menos para vocês e já tá ligado que já tá com o mario make instalado aqui ó rapá olha esse jogo é essencial mano aqui outra coisa que eu vou comentar aqui gente olha só esse aqui eu comprei na loja nas lojas americanas muito melhor viu é muito melhor do que você comprar na própria loja da nintendo americana aqui por enquanto não tem a e-shop no brasil porque é mas eu creio que até o final do ano já vai estar de volta né e aí você tem que comprar e aí mas a as lojas americanas o que acontece as lojas americanas já estão vendendo oficialmente né é já estão vendendo né os jogos esse aqui eu peguei lá na loja lá nas lojas americanas o mario make 2 está 250 reais até aí eu acho até um preço tipo assim por um por um jogo que é um dos carro-chefes né e tendo é isso mesmo tem eléculo claro que tem outros jogos mais barato mas o mario make especial eu acho que vale muito a pena né cara entendeu e aí já coloquei né o próximo aí que eu vou correr atrás vai ser o odyssey devagarinho né porque é pesado mano e aí olha só muito gente eu dou uma dica aqui uma dica muito interessante do para você comprar o jogo se você se você puder comprar grifo e grifo de card que o grifo de card a nas lojas americanas 250 reais e você acredita que tá bem mas muito mais barato do que na na live na live jana na e-shop americana eu ia eu estava pensando em comprar direto na na shop estados unidos e lá tá o que dólar lá tá alto 59 dólares isso dá não sei uns 60 dólares é 59 dólares e 99 60 dólares isso dá na faixa de 300 e eu só sei que deu 335 reais uma coisa assim convertidos né acho que porque entra alguma coisa de imposto eu não não sei então olha 250 reais você acredita a feira lá na da uruguayana no centro do rio naquelas lojas de jogos e eu perguntei quanto é que tava a mídia física aí o cara disse 400 reais e o mario disse 400 reais né já na na aí você pensou não vou comprar dois jogos aí você vai ter que gastar 800 reais maluco tá louco carna entendeu então 200 reais é 250 reais na na nas lojas americanas eu consegui achar aqui em são Gonçalo mano o que que eu vou fazer eu tenho que conseguir esse jogo para eu tenho que entregar o console a missão é o aniversário do ricardinho e eu tenho que entregar o console com o mario me que tem que ser instalado tem que ser esse porque ele quer esse e disse é você quer o mario odyssey e o mario me que não quero mario me que você já disse isso pra você é o que eu mais gosto e já é fã do um né mas ele joga aqui no emulador no computador no nintendo u e aí ó missão cumprida tá gente mario aqui no mic aí coloca o código aqui direitinho ó perfeito deixa eu ver aqui ó deixa eu ver se dá pra mostrar aqui ó é tá no no pause aqui ó e aqui ó o que que eu vou fazer e não tá bem focando essa minha câmera perdeu o foco né mas para ter uma ideia aí é sensacional esse joguinho cara eu vou trazer eu vou trazer é o gameplays porque aí eu para eu vou gravar os gameplays como não tenho placa de captura eu vou ter que jogar a imagem no xbox one eu vou ligar o doc vou ligar o doc no xbox one e daí gravar capturar a imagem no windows 10 beleza gente então é isso aí espero que vocês tenham gostado curtido né aí a novidade no canal eu eu estou muito feliz pelo ricardinho ricardinho sei que ele vai adorar eu também gostei muito e vou curtir também aqui eu já tinha esses bonecos aqui ó desde quando eu tinha o cenário game lá no começo do canal lá e aí esse eu consegui esses dois aqui já quebrou a cabeça colei com uma super cola e é o mario esses são os bonecos oficiais oficiais da nintendo o mario e o luid beleza gente sempre eu espero que vocês tenham gostado aí da novidade deixe seu joinha né e se inscreve no canal valeu curta a nossa página aí se é o snipe gaming no facebook valeu um forte abraço a todos e até a próxima fui